Fiz uma base decorada inspirada numa proa de navio Mas quando ficou pronto eu achei meio flopada Faltava um requinte, né? Uma riqueza Então se faltou riqueza, vem com os pós do Emerson Nogueira, né meus amores? Vim logo com muito ouro, xalá, pra ficar com uma cara assim meio Versailles, sabe? Meio... francesa E eu achei que essa estética ia ornar muito bem com a personagem central que tá nessa base E agora o resultado final Agora me conta o que você achou nos comentários, combinou? Ficou chique muito ouro, xalá?